Ana é prefeita do município fictício de Água Preta, localizado na região sudeste do Brasil, estado de Minas Gerais, e que tem como base econômica a extração de minerais, como ferro, por exemplo. Ana quer ajudar esse município a buscar alternativas econômicas para um futuro sustentável, além da extração mineral, pois ela sabe que o minério é um recurso escasso e que sofre com o alto risco dos mercados internacionais. Porém, construir alternativas não é uma tarefa fácil. Além disso, ela reconhece a necessidade de um município prestar melhores serviços de saúde, educação e assistência social à população. Essas transformações devem levar um tempo maior do que o seu mandato, tornando esse contexto ainda mais desafiador. O que realmente fazer para impulsionar mudanças que podem gerar melhores resultados no mandato da Prefeitura? A CIDADE NO BRASIL Obrigado.